E é o que eu peço hoje, Senhora do Carmo, pegue no colo esse menino e essa menina, não importa se já tem 40, 50, 70 anos de idade, como a mãe que cuida do seu filho, como a mãe que cura as suas feridas, como a mãe que faz curativo nos machucados, como a mãe que dá banho, também como a mãe que dá um puxão de orelha, hoje mãe, pegue esse meu irmão no colo, essa minha irmã no colo, faça com que hoje mãe, a palavra de Deus, se cumpra na vida de cada um, como cumpriu-se na sua própria vida, e por isso és a mãe do filho amado de Deus, faça com que essa palavra, a promessa hoje, do Deus que hoje se apresenta como aquele que quer pensar nossas feridas, curá-las e proporcionar-nos a abundância da felicidade, que hoje mãe, esse meu irmão, essa minha irmã no seu colo, sinta o carinho de Deus, curando, passando remédio nas feridas, da sua alma, do seu corpo, do seu coração, curando as enfermidades, curando, pega no colo esse meu irmão, pega no colo essa minha irmã, principalmente essa pessoa que está com a máscara da força, mas lá por dentro é uma fraqueza danada, de sofrimento, de dor, de pecado, de vício,